E olha, a gente já começa o programa de hoje falando sobre uma tentativa de furto. Mais uma tentativa de furto que foi registrada no comércio de Três Lagoas. Dessa vez foi em uma loja. O que aconteceu? Eu não vou falar não. Eu sei o que aconteceu porque eu estava lá e você vai conferir comigo. Vamos lá. E mais uma tentativa de furto foi registrada na madrugada desta quinta-feira aqui em Três Lagoas. Dessa vez o bandido tentou entrar na loja, mas foi frustrado porque o alarme da loja tocou e ele acabou fugindo. Como vocês podem ver aqui, vou pedir para que o cinegrafista filme para a gente. O prejuízo foi grande, de acordo com o proprietário da loja, cerca de R$ 2.500 que ficou de prejuízo. Ele só não conseguiu entrar na loja porque o pessoal do monitoramento estava atento. O alarme tocou e aí ele acabou sendo frustrado. E essa não é a primeira vez que furtos acontecem a esta loja nesse ponto. De acordo com o proprietário, em nove meses, essa é a segunda vez que isto já acontece. Ele não quis gravar entrevista com a gente, mas nos reportou que a polícia já está de posse das imagens de câmera de segurança que vai auxiliar para encontrar esse ladrão que tentou furtar essa loja.